. Alô galera, eu sou o Aldo Gedeão e esse é o canal A Voz Compositor. Hoje eu tenho a honra de apresentar meu amigo, meu parceiro, Carlão. Ex-Grupo Relíquia, 33 anos, é isso, Carlão? 33 anos de pagode, é isso aí. Ele vai apresentar dois sambas aqui de autoria dele com outras parcerias. Carlão, fique à vontade, apresente seus sambas aí. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a você por ter convidado. É um prazer imenso estar aqui no seu canal, fazendo esse trabalho. Quero te parabenizar pelo trabalho que eu estou acompanhando, tá bom? O Tony, meu parceiro de criança também, me pegou no colo. Desde criança? O Tony, o reitor. Estamos aí, vamos fazer Langerie. É minha e do Tomás Brasil, parceiro meu, carioca, amiguinho carioca, falecido já, num acidente. Vamos nessa, Langerie. Essa música foi gravada no LP, eu falo LP ainda, dessa maneira. No CD do Grupo Relíquia, de 1998, Viagem Infinita. E eu gravei também no meu primeiro trabalho de solta. Vamos nessa. Um, dois, três. E descobri que a vida me ensinou assim. E tudo o melhor, pra que pensar que tudo é triste. Porque seu dia não foi bom, vamos cantar a mesma música, no mesmo tom. Ah, tranquilidade pra viver, a experiência amar Saiba aproveitar, eu sei que o meu e o seu problema Não é nada pessoal, tá comprimado a parte escura e a social Vamos nos unir, deixa eu ser seu namorado Caminhando lado a lado, seduzidos por um lindo O som te bebo, vem com água cristalina Ao tocar a minha língua, o Deus sempre roubou a tom, a plume Ser eternos namorado, caminhando lado a lado Seduzidos por um lindo som, te bebo Vem com água cristalina, ao tocar a minha língua O Deus sempre roubou a tom Teu lanchei e me fascina, no beijo dessa menina Tem algo assim, uma sina pra me enlouquecer Teu lanchei e me fascina, no beijo dessa menina Tem algo assim, uma sina pra me enlouquecer Te descobri, que a vida me ensinou assim Ficou tudo melhor, pra que pensar que te fez desistir Porque seu dia não cagou, vamos cantar a mesma música No mesmo gol Saiba aproveitar, eu sei que o meu e o seu problema Não é nada pessoal, tá confirmado a paz, estuda e a social Vamos nos unir, deixa eu ser seu namorado Caminhando lado a lado, seduzidos por um lindo som, te bebo Vem com água cristalina, ao tocar a minha língua O Deus sempre roubou a tom Amor, um lindo Ser eternos namorado, caminhando lado a lado Seduzidos por um lindo som, te bebo Vem com água cristalina, ao tocar a minha língua O Deus sempre roubou Teu lanchei e me fascina, no beijo dessa menina Tem algo assim, uma sina pra me enlouquecer Teu lanchei e me fascina, no beijo dessa menina Tem algo assim, uma sina pra me enlouquecer Te descobrir Apresentou a audição, vai Carol Essa outra música foi gravada no CD do Grupo Relíquia E esse já tinha LP também Que é o Mudanças, de 1995 O LP que tem Rosa Amarela, que é um dos maiores sucessos do Grupo Relíquia Música do Sandro, Valério e minha Sandrão também fez parte do Grupo Relíquia Nosso baixista, melodista Vamos lá, ajuda-se a música Um, dois, um, dois, três Música do Sandro, Valério e minha Música do Sandro, Valério e minha O tempo acabou Não adianta me ligar Nem mesmo de se desculpar Que eu não estou Agora é tarde pra chegar Foi bom pra mim nos separar Me despertou Hoje desde arrependida Sem nada na vida E quer recomeçar Não adianta mais O tempo acabou Eu fiz de tudo e te perdi Do sofrimento eu aprendi Só dá valor A quem merece Jurado de amor me fez ouvir Será que errei Não sei porque fugiu de mim Eu fiz de tudo e te perdi Do sofrimento eu aprendi Só dá valor A quem merece Jurado de amor me fez ouvir Será que errei Não sei porque fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Muita saudade Isso aí Quero agradecer Muito obrigado novamente Eu que agradeço Obrigado ao espaço aqui Quero agradecer em seu nome Pelo espaço do Barbosa O Zicam Cadê o Zicam? Tá ali Muito obrigado mesmo Taca fogo Marca eu lá no Youtube No Instagram No Instagram Carlos Alberto Carlão Ou Carlão Ex Grupo Relíquia Você acha lá todas as minhas redes sociais Youtube, Instagram, Facebook Estou no Telegram agora também Olha aí Eu vi que chegou a mensagem Chegou né Então Breve novidades Um beijo no coração de todo mundo E até mais Pô Carlão, você esqueceu de falar Vamos lembrar a galera Pra quem não sabe Eu gravei o CD ao vivo Lá no Custela Mas nem lembro Foi em 2009 2008 E eu vou estar lançando Vou estar colocando na plataforma Aí no Youtube As músicas Desse meu trabalho ao vivo Que eu não soltei né E tem o primeiro Também eu não soltei nada Eu guardei 20 anos depois Nossa pandemia aí É Fica ligadinho Bastante Beijo no coração Tem mais? Não, eu quero agradecer O João Que é de Souza Pela participação Pela moral É João de Souza também João Que Deus São os homens Tem também o Heitor Meu parceiro também Filho do meu parceiro Risada Meu professor E minha filha de referência É isso aí Espero que tenham gostado Do convidado de hoje Carlão Ex Relíquia 33 anos Valeu Esse ano é isso? Faz esse ano Eu 35 35 de santo Aí tá certo É isso aí galera Muito obrigado Fiquem com Deus Posso só agradecer aqui Meu patrocinador? Claro A Jody Fala de nome Jody Um abraço Vamos lá Vamos lá Jô 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 Jô